Oi pra todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. Então vamos começar esse que é o segundo vídeo da série onde eu mostro os meus charutos. Hoje eu vou mostrar os charutos que ficam guardados aqui no Aina do Angrande. Esse vídeo ficou, vai ficar muito longo, eu tenho certeza disso. Então eu sugiro a vocês que acendam um bom charuto pra assisti-lo. Eu, e tenho certeza que eu também tô aqui fumando um charuto, como eu disse naquele vídeo do Notícias do Canal, eu tô no Parlor. E logo depois que acabar a estreia desse vídeo, eu convido vocês pra irem pro Mr. Charuto Chat, o grupo no WhatsApp, o link pro grupo tá aqui embaixo. Logo abaixo do link pra Mr. Charuto Loja. E lá a gente, no Mr. Charuto Chat, no WhatsApp, a gente pode continuar o papo que tiver rolando, que rolar aqui na estreia. Tá legal? Então, vamos lá. Bom, então vamos lá, vamos ao que interessa, que são os charutos, né? Então eu vou começar sempre mostrando uma foto, como vocês estão vendo aí da gaveta de cima. E vamos passar pros charutos, então. O primeiro é esse charuto aqui que eu quero falar, é o My Father El Centurion. Esse é um charuto que tem uns três anos ou mais que está comigo. Deixa eu ir colocando eles, os charutos aqui do lado de fora. Aqui são dois charutos Rock Patel, é o Decade e o outro é o Renaissance. O Decade tem um review sobre ele. O Renaissance é um charuto, vamos dizer, do segundo time do Rock Patel, mas é um charuto legal também. Ele envelhecido, também tem bastante tempo, é um charuto bem gostoso. Agora vamos passar aqui. Uma coisa também legal de eu falar, antes de mostrar o próximo, é como eu divido os charutos na minha... As gavetas, como eu coloco eles nas gavetas. Eu uso alguns critérios pra fazer isso. Tamanho, marca e body. Então essa gaveta e as outras duas de baixo, essa é a primeira de cima do Wynandor. E as outras duas são charutos fortes, médio e médio forte. E as marcas eu tento agrupá-las. Então o Rock Patel, por exemplo, eu tirei dois agora. Logo abaixo deles, tem o segundo andar aqui dentro dessa gaveta, tem os charutos... Outros Rock Patels. Então eu tento agrupá-los na mesma... Na mesma região, né, da gaveta. Esse aqui é um charuto dominicano. É o Big Papi. Big Papi é o nome do David Ortiz, o apelido do David Ortiz, que era um jogador de beisebol do Boston Red Sox. Assim que ele se aposentou, ele lançou esse charuto. Ele é dominicano também. Ele lançou esse charuto com alguma fábrica dominicana. Eu nunca fumei, não tem. É um charuto, mas vale mais pelo fato, pelo nome dele. Pelo lado promocional, o lado curioso. Esse aqui é um Portagas Sifuentes. É um charuto bem de sabor, bem intenso. E também não é um grande charuto, mas é um charuto legal. Aqui, um charuto que eu gosto muito. Na verdade, não esse charuto. Eu nunca fumei esse charuto, porque ele veio no privado da Cigar Club. Ele é um charuto envelhecido, mas é um Illusione. Eu gosto muito dos charutos da Illusione. Eu já fumei alguns Ultra, tanto o envelhecido como os mais novos. São charutos muito legais. Aqui, um H-Norce Live Maduro. Esse charuto, eu acho ele muito grosso. Eu não sou muito fã dessas bitolas tão grossas assim. Mas, sendo o H-Norce Live, a gente sabe que o fumo tem qualidade. Aqui, dois Davidoffs. Um é o Colorado Claro e o outro, o Scurio. O Scurio tem Filler e Binder brasileiros. O Colorado, eu nunca fumei, não sei como é. O Scurio, eu já fumei. Já fumei novos, charutos novos. E são legais, são bem bacanas. Esse é envelhecido. Eu estou curioso para experimentar. Veio também no Privada Cigar Club, o Scurio envelhecido. Aqui, dois Drew State e Herat Esteli. O primeiro é esse de a Band Branca. É o original. E esse aqui tem o review dele também. É o Brazilian. Que é muito bom. Eu gosto muito desse charuto. Aqui, um Room 101. Esse é o Fars Natural ou Sun Ground, eu não lembro. Ele tem a versão econômica também. E o legal desse charuto é que ele é o charuto da... Faz parte daquele grupo de charutos, de criadores de charutos da nova onda americana de charutos. Eles não têm nada a ver com Cuba. Então, é bem legal. Ele faz muitas parcerias com o Caldwell. Aqui, a Monte Cristo Nicaragua Series. A Monte Cristo é bem conhecida pelos charutos mais suaves, mais fracos. E eu estou me referindo à versão não cubana deles. Não confundam com a original cubana. E esse é um Nicaragua. Então, ele é mais forte um pouco do que os tradicionais que a gente encontra por aqui. Aqui, dois charutos de uma marca que eu quero falar muito sobre essa marca para vocês. O Lapalina. Tem charutos... Primeiro que eles têm vários charutos. São inúmeros bleds. Eu não tenho ideia quantos. São muitos mesmo. Tipo assim, mais de 20. E esses dois são... Esse Black Label é muito bom. Eu gosto muito. Esse é oscuro. Eu nunca fumei. Vamos ver em breve se ele é legal. Mas essa marca é espetacular. Vou mostrar vários outros Lapalina para vocês. Aqui, um Brick House Maduro. Charuto, ok. Charuto, um sabor até intenso. Um... De uma fábrica americana. É AJ Newman. Nada que chame muita atenção. Aqui, logo abaixo, um Perdomo Factory Tour. Bom, quando eu digo isso, gente. Que o charuto é bom. Que o charuto não chama atenção. Eu só falo do meu gosto. Tá? Da minha preferência. Alguns eu vou elogiar muito. Outros eu não vou ficar assim, tão entusiasmado como aconteceu com o Brick House. Mas não quer dizer que seja um charuto ruim, não. Que de má qualidade, de má construção. Não é nada disso e que não vale o preço. É simplesmente a minha opinião baseada no meu gosto. Vocês podem ter opiniões completamente diferentes, opostas das minhas. Aqui, um Perdomo Factory Tour Blend Maduro. É um charuto intenso também. E eu gosto muito de toda a linha do Factory Tour. Aqui, um Serino. E também muito bem. As bands muito bem feitas. É um charuto forte. Intenso. Eu não tô falando muito de detalhe. Primeiro, porque eu não lembro de alguns. Pra saber origem, blends e rappers. E segundo, porque senão o vídeo vai ficar interminável. Aqui, um Ashton. Também eu tenho um review que eu falo muito da fábrica. Ashton é o San Cristobal Quintessence. Esse é o Ashton Maduro. É um dos blends mais básicos da Ashton. Eles têm uns charutos bem caros. Bem... A custo bem elevado. Aqui, um Plasencia. Alma del Campo. Legal. O Plasencia é um produtor de fumes muito tradicional no mercado de charutos não cubanos. Produz fumes pra vata, associado com vários blends muito importantes. E aí, uns tempos pra cá, eles lançaram a própria marca. E esse aqui é um dos mais fracos até da seleção, querido, do portfólio deles. E mas aqui, de novo, o Ring Gainz muito grande. Aqui, um My Father La Antigueda. Sabor bem intenso. Esse tem bastante tempo que eu tenho ele. Aqui, um da Privada Cigar Club. Esse é um Private Blend. Eu não sei dizer de onde, eu não lembro. Mas é feito exclusivo pra eles, pra privada. Aqui, um próximo, eu já mencionei pra vocês. É o Alec Bradley Filthy Hooligan. Esse charuto, ele é, na verdade, uma... Ele é um Black Market. O Alec Bradley Black Market. O mesmo Rapper, o mesmo Blend. Só que eles colocaram o Blend... O Blend, não. O Rapper Candela. Fizeram um Barber Paul com ele. Ele foi lançado, e ele era relançado sempre, pra celebrar o dia de St. Patrick, uma festa religiosa dos irlandeses. Aqui, o Eiroa. Esse é um charuto que eu gosto muito, muito. É o First 20 Years, em Maduro. Um charuto muito bom. Ele tem versões natural também. Aqui, dois... Drew Estate Undercrown, na versão Sun Ground. E, opa, não. Caia. E, do lado de lá, com a benda, vou segurar aqui, que vai dar mais certo. O azul é o Sun Ground. É o Maduro. Maduro e Sun Ground. Também, charutos muito populares aqui nos Estados Unidos. Charutos fortes, sendo que o Sun Ground é mais suave, um pouco, do que o Maduro. Aqui, um New World. AJ Fernandes New World. Ele é a versão Maduro. Eu prefiro, particularmente, a versão Conerica, desse aqui. Mas ele é box press, um tamanho legal também, que dá um tempo legal de fumada. Aqui, a continuação de alguns Rock Patel. Aqui, uma série do Rock Patel, The Edge. Um, eu acho que esse aqui é a Bano, o outro Maduro. Aqui, um outro, que fica logo abaixo dos Rock Patel, dos primeiros que eu mostrei. É o Vintage 1992. Um charuto bem forte. E aqui, um outro, La Galera. Eu não sei qual que é o nome desse blend. La Galera, cortador. Talvez seja o formato, não sei dizer. Mas é um blend maduro. Eu já fumei. É um charuto forte. Um charuto intenso. Mas não é um charuto complexo, definitivamente. Aqui, vocês viram na foto, tem um bloco, né? Que eu coloco aqui, um bloco em dois andares. E os charutos dispostos assim. E aqui, desse ponto pra cá, eu coloco os charutos posicionados dessa maneira. Então, eu ocupo melhor o espaço. Aqui, um Avvo Synchro Ritmo South America. É um charuto bem legal também. Um charuto de uma certa intensidade. Aqui, um charuto também do Privada Cigar Club. É o Pumpkin. Esse charuto, eu não sei dizer muita coisa sobre ele. Eu só sei dizer que ele tem 12 anos de envelhecimento. Talvez já tenha até passado do ponto. Aqui, um, agora, um Perla del Mar Maduro. É um charuto que, se não me falha a memória, é fabricado junto com o Brickhausen. Na mesma fábrica. Eu posso estar enganado. Charuto, ok. Pro meu gosto, né? De novo. Agora, aqui, um charuto que eu não experimentei. Eu quero fazer um review desse charuto. É o Camacho. Nicaraguan Age. Quer dizer, ele é envelhecido em barris de rum nicaraguense. Um cheiro bem interessante. Nós vamos fazer um review dele em breve. Aqui, um charuto que é bastante, foi bastante festejado. Vai perder o trono agora, em breve. Foi o número 1 da Cigara Ficcionada de 2018. É o Encore Majestic. Feito pela... Opa! Pela Paris... Pelo Paris... Ernesto Paris Carillo. Charuto que eu já fumei. Um charuto muito, muito bom. Não é à toa que foi o número 1. Deixa eu colocar esses aqui de volta. Para evitar acidentes. Como quase aconteceu aqui agora. E aqui tem mais 4 charutos que eu quero mostrar antes de passar para a próxima gaveta. Que são... Começando com 2 padrões. Os dois são 1964, sendo esse maior o Natural e de cá o Maduro. Sem padrões, para mim, é uma super marca de charutos. Aqui um Intempirance BA, quer dizer Brasília Arapiraca. Charuto extremamente forte, extremamente saboroso. Aí tem a... Da Roma Crafters. Esse charuto, eles são famosos por charutos fortes. E eles adoram fumos brasileiros também. Esse aqui, mais um da Ashton. É o La Aroma de Cuba Mi Amor. É um charuto intermediário da Ashton. Mas é um charuto saboroso. Um charuto legal. Então, gente. Aqui foi o primeiro... Primeira gaveta. Deve ter dado aí quase uns 15 minutos da primeira gaveta. E me desculpa se eu estou falando um pouco rápido e tudo. Porque também eu não quero que esse vídeo fique extremamente longo. Já vai ficar longo. Então, eu vou voltar agora com a segunda gaveta. Bom, gente. Aqui agora vocês estão vendo a foto da segunda gaveta. E vocês podem ver exatamente aquilo que eu falei sobre a disposição do charuto. E como otimizar o espaço dentro da gaveta. Então, vamos lá. Vamos ver agora os charutos da segunda gaveta. Vamos começar pelo lado de cá. Esse aqui é um Christophe. Eu já falei também dessa marca. Eu fiz o... Acho que o review do... De um Christophe com o Bourbon for Roses. Eu falo deles. Esse aqui é um Christophe... Ah, qual que é esse? Maduro, eu acho. Eu não sei. Para falar bem a verdade, eu não sei qual que é. Eu teria que olhar na minha lista lá de charutos. Que é uma coisa que eu tenho que fazer também. Que eu até conversei com alguns membros do canal. Os assinantes do canal. Colocar online disponível para todo mundo. A planilha que eu tenho todas as informações sobre os meus charutos. Eu vou fazer isso através do Google. Uma pessoa já me ensinou a fazer. Eu vou ter que seguir as orientações dele. Já, já eu consigo fazer. Aí eu teria que olhar lá para ver isso. Aqui... Não, vou deixar isso para depois. Vai vir junto com o outro. Aqui um outro La Aurora. Esse é o famoso charuto de desenho animado, né? Esse duplo perfecto. Ele é... É o La Aurora. Esse é o Cameron. Um charuto médio para forte. E um charuto muito legal. E muito reconhecido. Esse charuto aqui. Fast Eddie. Ele é um charuto muito, muito... Não vai ficar em pé. Muito, muito forte. É um charuto pesadíssimo. Para o meu gosto. Aqui um outro também. Que é forte. Mas esse aqui. Eu gosto dele. Principalmente para... Se você vai tomar uma cerveja. Um bar. Uma coisa assim. Por mais tempo. É um charuto muito legal. Alec Brad e Prensaro. Aqui um outro... Outro bem pesado também. Um CEO Flathead. Se referindo aos motores, né? De moto, principalmente. É um charuto bem forte. Um charuto aí sempre... Automobilístico. Esse é um Padilha. Padilha também é uma marca legal. De charutos que eu gosto muito. Então, eu vou falar de um Padilha. Acho que na penúltima gaveta. Que eu tenho alguns deles. Um charuto envelhecido. Mas esse aqui é o Finest Hour. Aqui um Warped. Também é uma marca de charutos que eu gosto muito. Já fiz um review. Do Flor del Valle. Eu falo deles. Esse é um do portfólio deles. Com fumo de águia no orça. Quase todos os charutos da Warped são fumo de águia no orça. Aqui uma marca muito legal de charutos. É o El Titan de Bronze. O Titã. El Titan de Bronze. É uma fábrica de Miami. De cubanos. Mas ela funciona em Miami. Ela faz charutos. Acho que ela faz até para Warped também. Exatamente. Ela faz charutos para Warped Cigars. E esse aqui é o Maduro. Eu tenho a versão. Acho que Conair Sunground deles. Eu acho também. Eles tem uma. Além de fazer para outras pessoas. Eles tem a própria linha. Aqui uma Flor Dominicana. Triple Ligero. Esse é fortíssimo. Triple não. Double Ligero. Ele é um charuto bem forte também. Ele tem um formato diferente. Esse formato final. Está apertado no final. Na cabeça. Chama de Tissel. O Tissel é o formão. Parece um formão. Esse aqui é o Sindicato. Ah. Qual que é esse? Eu não consigo ler. O Blend. Não consigo. Não tenho o Blend. Eu não sei. Sindicato. Eu falei deles. É uma. No vídeo passado. É uma fábrica de charutos. Montada por algumas lojas de charutos. Daqui. Da Flórida principalmente. Eu acho que são todas da Flórida. Aqui um Espinosa. Ah. Las seis províncias. Não sei. Nunca fumei. Espinosa. Eu já fumei algum charuto de Espinosa. Eu não sei qual. Mas isso eu não tenho muito a dizer. Aqui um charuto bacana. Um charuto Quesada. É um Oktoberfest. Tem até as cores da Alemanha aqui do lado. Um charuto forte também. Ele tem esse pé também. Bacana. Ele tem dois. Um pedacinho de outro wrapper. Então você tem uma mudança de sabor aqui. Bem no comecinho dele. Um charuto que eu acho bem legal. Acho bonito. E ele é um charuto gostoso. Aqui um... Ah. Esse Fuente. Eu tinha que ter olhado qual que é. Não sei dizer. Não sei o blend qual que é. Mas é um charuto Fuente. Tem até uma marca aqui para não confundir com os outros. Que eu coloco na minha planilha. Desculpe. Mas eu vou ficar devendo a informação desse. Agora deixa eu começar com dois Dunbarton. Dunbarton é o que faz o sobremesa. Aqui tem o Sim Compromisso. E aqui o Mi Querida. São dois charutos. A Dunbarton tudo deles é muito forte. Muito intenso. Sabores bem intensos. Exceto o sobremesa Brulé. Que ele tem capa Conerica. Mas só a capa que é Conerica. Por dentro ele continua tão intenso quanto o sobremesa original. São charutos muito legais. Deixa eu colocá-los de volta. Aqui dois também. A Clorofluentes. E esses eu sei quais que são. É o Opus X Lost City. E aqui o Opus X Perfection. Número dois é esse aqui. Esses charutos são os charutos entre os mais festejados e os mais elaborados da Fuente. Da Arturo Fuente. São charutos às vezes difíceis de encontrar. Tem uma fabricação limitada. E são charutos de alto valor. De alto preço. E eu acho charutos muito legais. Aqui um charuto que veio. É que eu faço parte de dois grupos. De dois clubes de charutos. Que eles enviam charutos mensalmente para a gente. Então um é o Privada. Que você já sabe um monte de coisa sobre eles. E o outro é de uma outra loja. Que não manda charuto. Não tem um critério igual o Privada tem. Ele manda cinco charutos. Que financeiramente valem muito a pena. Então eles põem charutos muito legais. Muito legais mesmo. Já chegaram a mandar padrônico já. E mandam charutos bem de preço muito alto. E às vezes mandam charutos que não são tão assim. O Gurkha é um exemplo. É o que a gente chama de charuto que compõe o grupo. Aqui um outro que vai mais ou menos pelo mesmo caso. É um Romeu e Julieta. É o Romeu. O Romeu. Agora aqui já vamos mudar de categoria. É um Ashton Symmetry. Esse já é um charuto da Ashton. Tem o Laroma de Cuba. Que ele é arco-romaduro como sendo a primeira gaveta. Esse já é um charuto muito... Ele é bem forte. Bem full body. E é um charuto de alta qualidade. Aqui uma outra também. Um Liga Privada T-52. Que... Opa, é um Drew State. Esse aqui eu não quero que caia. E é um super charuto também. Aqui uma versão não cubana do H. Upman. Em duas bitolas diferentes. The Banker. Ah, qual que é o The Banker? Ah, não sei. São esses dois aqui, tá? Na verdade, os dois são The Banker. Desculpa. The Banker é o blend deles. Eu ia falar as bitolas. Mas os dois são The Banker em bitolas diferentes. Fabricados pelo AJ Fernandes. Aqui um fabricado. Também o Hiram & Solomon. Esse é do Primoz. Um outro Alec Bradley Pressar. Agora numa bitola diferente. O Super Toro. Ou Toro. Não sei qual que é o nome dele. Exatamente. Mas eu tenho aquele Robusto. E esse? Aqui o Salt & Draw Kudzu. Salt & Draw é... É... Ok. Eu tenho... Eu mostrei também algum... Eu mostrei acho que um ou dois Lanceros deles. Dessa mesma marca. Aqui um outro Alec Bradley. Não sei nem se ele vai caber aqui muito bem. Porque ele é tão grande. É o Project 40. Também vem nesses... Nesses packs do mês. E aqui... O charuto sem band. São dois. Vou pegar um só pra ficar mais fácil. Ele é chamado de repossado. Quer dizer... Envelhecido. Que descansou. E ele é um Solomon. E esse aqui é uma capa Bano. É um charuto também... Um charuto popular. Um charuto não é nada de alto luxo. Nada de muito elaborado. Apesar de ter esse nome. Mas é um charuto muito legal. Um charuto muito bom. Agora aqui... Na disposição... Assim... Nessa posição... Dois avos Heritage. Também são da linha Avo. Da parte mais... Os sabores mais fortes do Avo. Charuto muito bons também. Aqui... Um... Oliva Seri O. Um dos mais... Dos menos sofisticados da Oliva. E aqui um charuto. Então... Tem dois aqui. Mas basta mostrar um. Da Aging Room. M... 356. 356. Esse charuto... Ele é um charuto que foi fabricado em pequenos lotes. Então esse é o original. O M356. E eles têm também o M356II. Quer dizer... O número 2. A letra minúscula. Que é o mais próximo que eles conseguiram chegar da versão original. Porque na versão original eles usaram uma safra de fumos que não tinha grande quantidade e que não se repetiu. Então eu acho legal isso da Aging Room fazer essa distinção e informar pra gente que esse é aquele mesmo blend, mas numa nova versão. Não são os fumos originais. E aqui no canto eu tenho alguns Rosa Cuba. Que você já conhece. Faz parte do pack de alto valor. E aqui embaixo tem alguns também da Peretti. L.J. Peretti Company. Essa é uma tabacaria que tem em Boston. Ela foi fundada em 1870. Até hoje eles funcionam. Já mudaram de lugar e tudo. E esse aqui é o Blend 125. E eu não sei se é esse... Eu tenho três blends deles aqui. Um deles é feito na fábrica do Arturo Fuente. O outro é feito... Eles falaram na fábrica da Camacho. Mas a gente sabe que a fábrica da Camacho é a propriedade... É feito... O que o Camacho é feito nas fábricas do Davidoff. Então eu não sei exatamente onde que ele é feito. Mas é um charuto muito bom. Ele é maduro, mas ele é muito suave, muito doce. É um charuto muito... Tá bem dentro daquela... Aquele intervalo que eu gosto de médio ali. E bem suave, com sabor... Falta complexidade nele para ser muito bom. Então é isso, gente. Segunda gaveta demorou tanto quanto a primeira também. Mas vamos lá. Vamos partir para a terceira. Bom, aqui agora vocês podem ver. Essa gaveta tem uma disposição um pouco diferente. Na verdade ela tem um conteúdo um pouco diferente. Porque são charutos que eu tenho mais de um. Eu tento guardar aqui. Então às vezes se eu tenho dois, eu fumo um. Eu tento remanejar dentro das gavetas. Eu mantenho por aqui mesmo. Mas vamos lá. Vamos começar então aqui com o Flor de las Antillas. Eu tenho ele em dois... Duas bitolas diferentes. Toro e Robusto. São box-pressed. É um charuto da... My Father Cigars. É um clássico entre os charutos não cubanos. É um charuto muito legal. Na verdade eu tenho três bitolas. Porque esse aqui é um belicoso. Pontinho aqui em cima. Um de cada bitola. Isso é muito legal. Se tiver a oportunidade de fazer isso. Aqui também eu tenho o Perdomo. Sun Ground Barrel Aged. Em três bitolas. Toro, Robusto e esse Torpedo. É um charuto envelhecido em barril de bourbon. Os charutos da Perdomo normalmente são muito legais. Tem também o mesmo blend com a capa Maduro. Envelhecido em barril de bourbon também. E esse é o Epicure. Ele é um pouco mais... Com o ring gauge um pouco maior. Mas é legal ainda. Não é o meu preferido. Mas vai bem. Aqui alguns Fuente. E esses aqui eu sei quais que são os blends. Esse primeiro aqui é um Chateau Fuente Maduro. E esse é o Work of Art. E esse é o Hemingway Short Story. Esse Hemingway ele é pequenininho. Mas ele é espetacular. Espetacular. Eu gosto muito. O Work of Art é mais forte um pouco. Aqui dois Synchro... Ah, vou Synchro Nicaragua. Ah, vou Synchro Nicaragua. Esse é o nome dele. Só que ele é um Short Robusto. Também é uma fumada rápida. Ele é perfeito. Aqui eu tenho são dois de cada do Cornelius & Anthony. É o Cornelius e o Daddy Mac. Aí tem esses aqui. Tem mais dois aqui. É o mesmo blend, mas em bitolas diferentes. Então são quatro de dois blends. Deixa eu colocar aqui embaixo. Aqui dois Black Market. Alec Bradley Black Market. Que são os que originaram o Filthy Hooligan. Que eu mostrei, acho que na gaveta passada. Aquele com o Rapper Candela, Barber Paul. Aqui dois Argyle. Esses aqui já tem um pouquinho mais de tempo que estão aqui comigo. Está meio que envelhecendo eles. para fumá-los depois. Eles ficam mais gostosos, sem dúvida nenhuma. Aqui também dois. Que aparentemente são iguais, mas não são. Os blends são diferentes. Eles foram blended pelo... Olha, está rachando bem o Rapper lá embaixo. Pelo Matt Booth, da Room 101. Que é essa caricatura do Matt Booth. Com essa barba e esse cabelo arrepiado para cima. Foram blends exclusivos para privada Cigar Club. Eles usam a mesma band, mas são blends diferentes. Aqui um par também do Alec Bradley Temples Nicaragua. A maioria desses charutos aqui, eles têm mais de um ano que estão aqui nesse Winador. Estão comigo, né? Nesse Winador não, porque o Winador é meio novo. Então estão todos bem aclimatados. Bem prontos para serem fumados. Esse é o Temples Nicaragua, como eu disse. Agora aqui tem dois blends do Warped Cigars. Que eu já fiz um review de um deles, que é esse aqui. Flor del Valle. Numa bitola que eu acho maravilhosa. E aqui o La Hacienda. Então os dois são aí médio, uma coisa assim. E são bem saborosos. São extremamente de altíssima qualidade. O Warped é um charuto. Todos os charutos são muito legais. Fumo Zaga Norsa. Se tiverem oportunidade de fumar, não percam a oportunidade. Aqui agora um soapbox da Dissident Cigars. Eu falo sobre essa fábrica no vídeo sobre a IPCPR de 2019. Esse charuto, que eu cito lá que a fábrica desapareceu e agora ela retornou. E esses charutos são os originais de 2014 a 2015. Eles voltaram agora em 2019 com o mesmo nome. Fazendo soapbox, mas eu não fumei ainda. Não sei se é legal. Tem alguns desses. Recentemente eu consegui comprar esses... Comprei cinco desse quase robusto aqui. Ah, e agora aqui vem dois. Vou começar pelo original. O Hit & Run. Essa é a versão original de 2017. Eu tenho duas bitolas. Depois eu tenho outras bitolas que eu vou mostrar pra vocês depois. Esses estão... Um deles... A bitola... O nome das bitolas eu não sei. Mas são ambos de 2017. São a versão original do MacBook, daquele da caricatura. E eu tenho também já a versão de 2018 aqui. Que eles chamam de Segundos Passos em francês. Eu não vou me atrever a falar. Porque eu não sei falar nada de francês. Também em duas bitolas diferentes. Pra terminar essa... Quase terminar, na verdade. Tem aqui Dan Barton... Sobremesa da Dan Barton Tobacco & Trust. Deixa eu pegar outra bitola aqui. Que ele não quer ficar em pé. Aqui. Um Short Torpedo. E esse aqui eles chamam de Cervantes Fino. Difícil dizer qual que é melhor. É... Charuto quase full body. Os dois são fantásticos. E tem a versão... Cornary Cut deles. Que eu tenho aí também. Vou mostrar pra vocês. Já, já. Que é o Sobremesa Brulé. E este aqui é o Avos Incrofogara. Que tá faltando a band maior. Que eu tirei de todos. Porque eu crequei que a band tava dando um pouquinho de mofo na borda. E não tinha nada nos charutos. Mas resolvi tirar e joguei fora. E fiquei só aqui. Só com a band de baixo. Só pra eu saber exatamente qual que é. Tem uns três ou quatro desse aqui ainda. Que é um charuto forte e muito gostoso. Então, tá feita a terceira gaveta. Vamos voltar pra quarta gaveta agora. Bom, agora vocês estão vendo a foto aqui da quarta gaveta. Que é uma gaveta dedicada aos charutos Cornary Cut. Vocês podem observar no canto superior esquerdo. Tem alguns lá, Paulina. Que eu falei que eu quero falar sobre eles com vocês. Então, vamos lá. Começando aqui com esse E.P. Carrillo. Ernesto Paris Carrillo. O mesmo fabricante do charuto que ganhou o Cigara Ficcionado de 2018. Esse aqui é um New Wave Conary Cut. Ele é o New Wave Reserva. Desculpa. Não é o Conary Cut. É um charuto suave. E o New Wave Conary Cut é mais suave do que esse. Eu não sei se eu tenho aqui. Mas eu prefiro o New Wave Conary Cut. Eu acho que esse aqui perdeu um pouco a essência do New Wave Conary Cut. Mas é um charuto legal também. Aqui o Oscar. O Leaf by Oscar. Tem um review desse charuto também. E esse é o Sumatra. Eu gosto bastante. Eles têm algumas. De quase vários rappers. Acho que uns quatro rappers diferentes. Um AJ Fernandes San Lutano. Em Conary Cut também. Esse. Eu nunca fumei esse AJ Conary Cut. Ou San Lutano Conary Cut. Eu fumei o Cameron. Que tem a band verde. Aqui são dois Zinos bem antigos. Sendo que um deles. Tá até escrito aqui. Eu escrevi no rapper o que que é. É um Zino Scepter. Que ele não tem band. E os dois são bem envelhecidos. Tipo cinco, seis anos. Esse Zepter não é fabricado mais. Ainda se encontra em algumas tabacarias. Mas é bem complicado e bem caro. Nunca fumei. Só tem um de cada. Então não sei dizer sobre sabores também. Mais um Davidoff aqui. O número dois da série do 702 Series. Bem numa bitola. Muito legal. Uma bitola fina. Muito agradável esse charuto também. Mas aquela suavidade do Davidoff. Aqui um Padilha Reserva Conary Cut. Robusta. Um pouco gordinho demais. A bitola um pouco. Opa. A bitola um pouco acima da que eu gosto. Mas é um... 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 Conary Cut. Daqueles suaves. Com uma complexidade bacana. E uma intensidade mais baixa. Bem do jeito que eu gosto. O Blend. Aqui um Perdomo Habano Conary Cut. Conary Cut. Eu mostrei para vocês na passada. na gaveta passada na gaveta passada. A versão... As versões Sun Ground e Maduro. Esse é o Conary Cut. Aqui um outro também. Um Perdomo Vintage. Twelve Years Age. Não sei se os sumos são envelhecidos realmente 12 anos. Eu não tenho essa informação. Mas é um charuto extremamente suave. E bem adocicado. Assim. Bem a Vanilla. Bem... Mas muito sutil. Muito sutil. Aqui eu tenho duas versões do Brick House Conary Cut. Um enorme. E um robusto. Mais... Talvez um 50 para 54. E esse aqui bem grandão. Agora aqui uma série de La Palina. Esse seria o básico. O La Palina Conary Cut. Aqui tem uma joia. Que é o Mr. Sam. É um charuto muito legal. Aqui um outro que talvez seja melhor ainda que o Mr. Sam. É o Gold. E aqui um outro legal também. O TAA 2016. Que está aí com 3 anos de envelhecimento. São charutos muito legais. E nessa linha aqui do Classic. Palina Classic. Tem Conary Cut, Maduro, Sun Ground e um outro Abano, Corojo, alguma coisa assim. É muito bom. São todos muito legais. Muito bem feitos. De uma qualidade excelente. E esses dois do centro são charutos acima de qualquer dúvida. São muito legais. Deixa eu tirá-los daqui também. Aqui um Aganorsa Leaf Signature Selection. Um Conary Cut também. Um Nicaragua Aganorsa. Mas não tão suave assim como se espera. Por exemplo, desses dois aqui. Que são dois da Ashton, San Cristobal, Elegância. São bem suaves e muito saborosos também. Fazem parte da linha dos charutos da Ashton. Deixa eu colocá-los de volta na gaveta. Esse aqui é o Sobremesa Conary Cut. Chamado de Sobremesa Brulé. E ele é o Conary Cut. Ele tem o mesmo binder. Ele tem o mesmo filler do Sobremesa tradicional. Mas com o wrapper Conary Cut. De Conary Cut fraco. Ele não tem nada. É um excelente charuto. Maravilhoso. Aqui o Titan de Bronze. Na verdade. Em Sun Ground. Eu mostrei uma duro na primeira gaveta ou na segunda gaveta. Também é uma fábrica. Os charutos são muito bem feitos. A performance é inacreditável. É perfeita. Muito legal. Aqui duas vesbitolas. Do Hammer and Sickle Berlin Wall. O muro de berlim. É um charuto com uma especiaria. Uma canela. É um charuto muito, muito gostoso. Não é também tão fácil. Tão, tão suave assim. É um charuto um pouquinho mais pesado. Mesma coisa se aplica a esse aqui. Esse Casa Magna. Esse é o Jalapa Claro. Também um Nicaragüense. Jalapa. Não é tão fraquinho assim. Mas muito saboroso. Aqui nós vamos para duas versões do Perdomo Factory Tour. Em Conary Cut. E em Sun Ground. Vocês viram uma duro primeiro. Esse é o meu favorito. O Conary Cut. Eu adoro esse charuto. Aqui mais um Agnorsal Leaf. Esse é o Conary Cut. Também muito bonito, né? Olha o trabalho, o cuidado, a elegância desse charuto. É inacreditável. Aqui mais uns... Mais um, né? Uns não. Christophe Britannia. É um Conary Cut. Esses Conary Cut. O Christophe, para mim, eles são legais. Melhores nos Conary Cut. Porque não é aquele Conary Cut sem graça. É um Conary Cut com muita personalidade. Esse aqui, eu acho que esse cigarro aqui, ele é exclusivamente vendido na Inglaterra. E ele veio num pack desses que eu recebo de vez em quando. É uma coisa completamente diferente. Eu não tenho muita informação a respeito. Aqui, um Kesara Conary Cut. Igual a da mesma fábrica daquele October Fast que eu mostrei para vocês. Charuto legal. Bem gostoso. Charuto bom. Aqui, um Garcia. Pepe Garcia. Um reserva especial. Esse, olha a cor do wrapper. Dá para ver aqui a diferença, né? Esse, eu não sei quanto tempo que ele tem de envelhecimento. Esse é um Crux. Crux. Eu não sei nem pronunciar o nome. Ah, Epic Crux. Crux. É um Conary Cut. Eu já ouvi as pessoas falando, estou falando muito bem sobre ele. Que é muito saboroso. Nunca fumei, só tenho esse. Devo fumar em breve. Virando para o lado de cá, alguns avos. Esse, o Avo Classic. E aqui tem um grupo de Avo XO. Que eu fiz recentemente um review dele. Tem o que? Uma meia dúzia de O XO. São charutos que eu gosto muito também. Todos usavam. Especialmente esses aqui. Aqui, mais um Rock Patel. Esse veio de brinde numa compra. É uma... Parece um... Lembra o Arturo Fuente Hemingway Short Story. E é legal. Esse blend eu gosto muito. Aqui, dois Intempirance. Esses já são o... Eu não vou lembrar o nome. Age, C. Um monte de letra. É o Conary Cut deles. Também nada de ser um Conary Cut fraquinho. É um Conary Cut com muita personalidade. Tem review desse aqui também. Aqui, um Cycle Conary Cut. Nicarágua. Também espero que... Espero no sentido de... Eu acredito que seja um... Conary Cut não tão fraco. Por ser nicaragüense. Aqui, um que eu sei que não é tão fraco. E é muito bom. É um Padron da Maso. Ele é em Conary Cut. É o único charuto da Padron. Que não é feito com... Rapper... Natural. Ou... Quer dizer, toma um pouco de sol. Ou com Maduro. É o único Conary Cut deles. Muito bom. Aqui, um tradicionalíssimo. Na excepção da palavra do Conary Cut. Suave, um Monte Cristo White Series. Extremamente suave. Agradável. Um charuto impecável. E finalmente, aqui, nos Conary Cut, um Recluse Amadeus. Eu não sei te dizer... Não sei... De cara, de cabeça. Eu não me lembro muito bem a origem, nada desse charuto. Mas tem um formato diferente, né? Vale a pena, às vezes, a gente comprar algumas coisas só pra explorar e ver o que que ele tem. Então, gente, vamos agora passar pra próxima gaveta, que é a quinta gaveta. Espero que vocês estejam tendo paciência pra assistir tanto falatório e tanto charuto um atrás do outro. Já, já eu volto. Quinta gaveta. E essa tem uma disposição completamente diferente das outras, né? Vocês estão vendo aqui umas madeiras que ocupam um espaço pra manter os charutos. Quero que eles não rolem, como são poucos. Pra manter esses vãos que vocês estão vendo aí na foto aparecendo mais no lado esquerdo. Pra que haja uma circulação melhor do ar. Mas, então, vamos lá. Vamos começar por este charuto aqui. Este é o Padilha 1948. Este charuto, eles pararam de fabricá-lo em 2011. E eu comprovei isso através de um número. Vocês estão vendo aqui esse número vermelho que tem aqui. Eu liguei na fábrica e liguei lá, conversei com o pessoal. Me passaram lá pra um chefe de produção, uma coisa assim. E o cara me disse que... Confirmou essa história que o charuto foi... A fabricação foi interrompida em 2011. Deem só uma olhada na cor do rapper. Este vale a pena tirar aqui pra vocês verem. Olha essa cor aqui. Deixa eu colocar uma coisa... Um papel branco aqui atrás. Já deve estar dando pra ver. Mas se colocar um papel branco vai ficar mais legal ainda. Olha só. Dá só uma olhada nisso. Como é um charuto forte. Um charuto full body. Este envelhecimento está fazendo muito bem pra ele. Está tornando ele cada vez melhor. E não pode demorar muito. E tem o quê? Deve ter quase um ano que eu tenho estes charutos. E eu já senti melhora do primeiro pro mais recente que eu fumei. Que deve ter sido uns dois meses atrás. Um mês atrás. Uma coisa assim. E eu tenho o quê? Uns... Talvez uns 15 dele aqui. Dentro da caixa. Um outro também que é uma situação semelhante. É esse aqui que eu tenho até um pouco mais. E esse está entre um dos charutos que eu mais gosto. É um Aval The Dominant 13th. 13th quer dizer o décimo terceiro. Porque ele foi feito para uma edição especial da Aval em 2013. Então ele está com seis anos de fabricação. É um charuto forte também. Não tão forte assim. Não totalmente full body. Um três quartos aí de body. Muito interessante. Muito rico. Muito complexo. Como todo Aval. E a Aval continua fazendo muitas edições especiais. Mas eles estão fazendo tantas edições especiais. Que elas estão deixando de ser especiais. Eles estão na verdade criando novas linhas de charutos. Esse aqui não dessa época. O proprietário Aval. O fundador. Ainda era vivo. Provavelmente já era da David Alphamarca. Mas ele ainda era o garoto propaganda. Ainda era o cara que representava a marca Aval. E ele agora. Então ele representa. Esse charuto representa uma época que realmente as edições especiais eram especiais. E eu tenho o maior cuidado. O maior carinho com esse charuto. Ele é muito bom. Um outro também. Um pouco mais envelhecido. É esse Rex. Da Sindicaro. Daquela fábrica que eu falei bem no começo. Que algumas lojas da Flórida se juntaram e criaram a fábrica. E esse charuto tem seis anos também. De fabricação. É um charuto mais forte de todos aqui que eu mostrei até agora. Mas como ele é envelhecido. Ele está indo muito bem também. É um desses três que eu mostrei aqui agora. São meio que as joias que eu acho. Que eu guardo. E tenho o maior cuidado. E o maior prazer em fumar. Esse aqui é um que eu fumo sempre. É o New World Corner. Que é da AJ Fernandes. Que eu gosto muito. Tem alguns aqui. E é um belíssimo charuto. Que para uma fumada mais descompromissada. É muito bom. Então essa foi a gaveta de número cinco. Já já eu volto com a de número seis. Bom, essa é a gaveta de número seis. É a última gaveta. Nós vamos chegar ao final dos charutos que estão no Ainador Grande. E essa gaveta é uma gaveta de Caldwells. Como vocês podem ver. Tem alguns blends. Eu vou falar deles. E vamos começar então por esse aqui. Esse é o Caldwell Eastern dos firmas. Tem um review desse charuto. Lá vocês podem saber mais sobre ele. Seguindo nos Caldwells. Tem aqui. Esse é o médio. Esse que eu acabei de mostrar. Esse aqui seria o Suave. É o Caldwell Eastern. Ele é... Ambos são Conericates. Mas com um blend um pouquinho diferente. Aqui o terceiro Caldwell. O terceiro Eastern. Caldwell Eastern. É o Midnight Express. Esse já é um praticamente full body. Um charuto complexo. Bem diferente dos outros dois. Indo aqui. Deixa eu tirar esses aqui. Para ter acesso aos de baixo. Aqui tem um. Que é o Long Life The King. Que é um Caldwell original. Não tem nenhuma parceria. O Eastern tem parceria com o Ventura Cigars. Que é onde eles fazem. A fábrica que eles usam. Esse aqui é um blend called Robert Caldwell. É um charuto também já médio, forte. Tal qual esse aqui. The King Is Dead. O Rei Morreu. Rei Morto. Você vê sempre as bands muito criativas. O Trono Partido Ao Meio. Esse também é de uma linha. A origem. É um blend original. Da Caldwell. Do Robert Caldwell. No meio, novamente, o Room. O Hit and Run. Que é uma parceria do Caldwell com o Math Booth da Room 101. Esse é o Hit and Run. Eu já mostrei em algumas versões. Os grandes. Esse aqui é também original de 2017. Mas é robusto. Eu tenho alguns deles também. Aí, vamos ver aqui. Tem uma pequena variedade dos La Barba. Esse é o Red Label. O Red que ele chama. Esse é o Purple que tem o review dele. Esse é o Ricochet. Tem o Red numa outra bitola. O Grande. Um Touro. E tem aqui um Ricochet num outro Rapper. Também. São os dois iguais. E aqui um outro La Barba. Esse aqui eu não lembro o nome. One and Only. Quer dizer, primeiro... Seria um... Mal traduzindo. Primeiro e único. Um pequeno sempre só de La Barba. Esse aqui é um blend também. Que eu adoro. É espetacular. Dá pra notar. É espetacular. Deixa eu colocá-los pra cá também. Porque tem aqui mais um pouco. Uma variedade. Esse aqui é o Blind Man's Bluff. Esse é a versão original. Eu tinha um Five Pack dele. Só sobrou esse. Agora eles têm versão Maduro. E acho que Cornelica também. Que eu nunca experimentei. Esse aqui é um charuto até menos interessante do Caldwell. Eu só tenho esse restante. Aqui tem uma outra versão do Long Life The King. Que eu não sei de cabeça por que. Qual que é a diferença da versão original. Deve ter talvez a participação de algum outro blender. Eu não sei te dizer. Mas ele é... Eu já fumei um dele. É bem legal. É bem... É até mais forte do que o original. Eu acho. Esse é um Savage. Num short robusto. Ou como que eles chamam? Eles chamam de short corona. Short corona gorda. 4,5 inches por 46. Novamente as bands sendo uma atração à parte do cigarro. E aqui um que eu tenho também. Um Five Pack. É o The Tea. Esse tem essa versão em Cornelica. Aqui tem a versão... Eu não sei qual que veio primeiro. Mas uma versão num rapper. Se não me falha a memória. Abano. Não estou muito certo. Mas não é Cornelica. Mais forte em teoria. E esse é uma parceria de três pessoas. Matt Booth, da Room 101. Robert Caldwell, da Caldwell. E o AJ Fernandes. Ele é um charuto muito, muito bom. Nesse formato, então, é perfeito. Então, em termos de gaveta, nós acabamos. Bom, espero que não tenha ficado um vídeo enjoativo. Repetitivo. Repetitivo ele foi, né? Mas espero que tenha, pelo menos, despertado a atenção de vocês. E é bom que a gente pode cansar, depois volta, assiste um pausa e assiste depois. No YouTube tem essa facilidade. Então, gente, eu queria convidá-los agora para todos passarem para o Mr. Charuto Chat no WhatsApp. O link, novamente, está aqui embaixo, logo abaixo do link da Mr. Charuto Loja. E eu vou ficar lá, batendo um papo com o pessoal por um tempo também. Tá ok? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até a próxima e fumei muito bem. Valeu! Tchau! 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 Tchau!